progresso dessa cidade. Estamos aqui com um dos homenageados da estatueta simbólica do Padre Cícero, ele que foi o mentor da construção da estátua do Padre Cícero naquela época, que hoje comemora 50 anos, 50 anos, foi em 1969 para 2019, 50 anos exatamente. O senhor Zé Medeiro, como o senhor se sente nesse momento, a alegria de o senhor ser um dos participantes da estátua do Padre Cícero e recebendo essa comenda? Muita satisfação eu sinto porque trabalhei durante quase um ano e meio lá, de dia e de noite, saí lá 10 horas da noite, quando pegava o ponto de todos os pessoal e trazia para a prefeitura. Isso fiz, passei mais de ano fazendo isso. E terminou, que quando terminou tudo, eu fiquei muito satisfeito e achei muito bom. E muito graças a Deus, esperando que meu Padre Cícero nos potreja, pelo amor de Deus. Muito bem. E a alegria, né, dos seus filhos, né, com certeza os seus filhos hoje, seus parentes quando vão na estátua do Padre Cícero, eu com certeza lembro do senhor também, né, que ali tem um pouco do seu trabalho, da sua mão, da sua dedicação, não é isso? Exatamente. Todos vão lá e se lembram de mim. E quando eu vou, muitas vezes eu vou assistir a missa lá à noite. Vai a vizinha minha, eu vou com ela no carro e assisto a missa lá. Muito bacana. Faço uma visita lá na estalta de cima, viu, porque acho bom mesmo subir lá, viu, e olhar para a estátua do Padre Cícero. Acho muito bom. Me diga, naquela época que o senhor trabalhava lá, o senhor já era casado, ou era rapaz, já tinha filhos? Casado, tinha filhos. Tudo pequeno, garoto. Tudo garoto. Tinha três, quatro garotos, viu. Duas mulheres e dois homens, na época, viu. E trabalhei o mandato todo dia, até quando terminou a construção. Terminou tudo, foi que eu voltei, fui para a Prefeitura, tomada conta da Secretaria de Obras, que continuei. Até quando me aposentei. Quer dizer que, na época, o senhor era secretário de obras na gestão do prefeito Mauro Sampaio? Eu sou do Mauro, é, eu trabalho na Secretaria de Obras. Uns dois anos. E dois anos, passei para o setor de limpeza pública. Também, de conta dos carros, da limpeza pública, tudo. E acompanhava de perto a limpeza, todo dia, direto. Todo dia, até a noite. Tinha uma turma que ficava até oito horas da noite, nove horas, para terminar os trechos, né. Era um serviço muito arrochado, muito pesado. Mas, graças a Deus, vencemos tudo. Fizemos tudo, graças a Deus, tudo em paz. É isso, esse troféu, essa estatueta dos cinquenta anos, o senhor dedica a toda a sua família, e também, assim, o seu amigo Mauro Sampaio, se estivesse hoje aqui, também seria uma alegria imensa, né. Uma alegria, porque o doutor Mauro foi um dos prefeitos que muito me ajudou e gostava muito de mim. E eu entro muito mais dele, viu. Foi muito bom ele. Foi o doutor Mauro Sampaio, viu. Foi primeiro Orlando, depois o doutor Mauro Sampaio, e depois o Carlos Cruz. Foi muito que me ajudou, muito. Os prefeitos sempre me ajudaram, viu. E eu trabalhei com muita satisfação por isso, porque eles, tudo que eu fazia, eles achavam que estava certo, e nunca me reclamou nada. Eu gostava de fazer da maneira que ele determinava. O senhor era um secretário da confiança dele, né. Graças a Deus, foi. Trabalhei lá. Terei dois mandatos dele. O doutor Mauro foi prefeito duas vezes. Eu trabalhei dois mandatos dele. Todos dois. Fiquei muito satisfeito e agradeci muito a todos eles que me acompanharam e vieram comigo e estar aqui ao meu lado. Porque se fosse para eu vir só, eu tinha dificuldade devido à minha idade. Não dava para eu vir, viu. Mas eles vieram, me trouxeram no carro. Então, estou aqui para terminar e me levar e deixar em casa. Qual a sua satisfação, sua alegria, seu pai hoje está sendo homenageado e ter a mão dele, a dedicação dele, lá naquela estátua que é conhecida, não só no Brasil, mas mundialmente? Na verdade, é uma satisfação muito grande, né. Porque a estátua do Padre Cidro hoje, na verdade, é a foto maior que representa não só o Juazeiro, mas o Nordeste. E saber que o nosso pai teve as mãos, teve o trabalho ali para construir. Então, isso aí é um orgulho muito grande para todos os filhos. Com certeza. Que pena que não está todos os filhos dele aqui presentes hoje, não? Não. Na verdade, de filho só tem dois, né. Hoje ele tem... É, exato. São quatro filhos vivos, mas hoje presentes aqui só puderam estar dois. Dois, o filho, a neta e o Gerro. Eu quero saber da sua satisfação, seu pai hoje ser homenageado e você lembrar, né, sempre lembrar, quando olhar lá para o orto, né, daquele estado, saber que tem a mão de seu pai ali, tem a dedicação dele. Qual a sua satisfação? Sim, é uma satisfação muito grande. Inclusive, eu nem sabia. Ele tinha participado disso e fico muito feliz, com certeza. Obrigado. Isso aqui é o Gerro, né? O teu nome? Danilo. Eu estou aqui com o Zé Newton, que é o Gerro aqui de seu Zé Medeiro também. E qual a sua alegria hoje estar aqui vendo o seu sogro, né, ser homenageado? É, a gente já tem alegria com ele, sem ser, né, sem, né, uma pessoa muito maravilhosa, uma pessoa boa, uma pessoa que merece todo o respeito. Então, eu não tenho ele como sogro, eu tenho ele como pai, e eu fico muito alegre, satisfeito, só ele estar com essa, pode meter na mão, né. Para mim, foi um prazer muito grande. Pois, muito obrigado, viu, pela participação. E, acabando de entrevistar aqui, um dos homenageados, pela estatueta dos 50 anos, da estátua do Padre Cícero. Com a imagem de Pedro e Arles, reportagem de Cícero Ivan, para o Casarão TV, feita para você. Eu estou aqui com o ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Dr. Raimundo Macedo. Dr. Raimundo Macedo, muito obrigado pela sua entrevista. Como é que o senhor se sente em ter participado nesta noite aqui, dessa homenagem, a pessoas que contribuíram para a construção da estauta do Padre Cícero Romão Batista? Bom, inicialmente, eu quero parabenizar todos os organizadores desse grande evento. 50 anos de estauta do Padre Cícero, atraindo o Romeiro aqui para a nossa cidade, de todo o país, e dizer que é uma maneira de reconhecimento por aqueles que fizeram no passado. Dr. Mauro foi o responsável maior pela construção da estauta do Padre Cícero, naquela época que pouco se falava. E Mauro Sampaio era um visionário, uma pessoa que se dedicava e tinha conhecimento de causa da nossa região e sabia da importância da construção dessas estautas aqui para a nossa região. Por tudo isso, queremos parabenizar a todos aqueles que contribuíram, que quiseram com que aqueles se concretizassem. Hoje eu dei uma entrevista, hoje eu participei de uma entrevista também a respeito da conclusão daquele apoio, daquela revitalização do outro, para oferecer melhores condições para aquela população rumeira que aparece ali o ano todo e todo ano. Por tudo isso, a gente quer parabenizar, agradecer esse grande evento, parabenizar todos aqueles que contribuíram e desejar que essa essa estauta e o Juazeiro, o Patrício continue brilhando aqui na nossa região. Estou aqui com o atual prefeito Juazeiro do Norte, doutor José Arnão. Primeiramente, muito obrigado pela sua entrevista, prefeito. Como é que o senhor se sente estar aqui nessa noite entregando encomendas, homenageando pessoas que fizeram uma grande obra aqui em Juazeiro, que foi a estátua do Padre Cícero? A estátua do Padre Cícero foi um marco, antes e depois da estátua. E aí veio o progresso, o progresso idealizado pelo Padre Cícero, o bem-estar de todos, a união entre as pessoas, a prosperidade, a visitação, a renovação da fé e hoje se transformou no grande feito que é a cidade de Juazeiro do Norte e, portanto, o Cariri. Nós não temos mais hoje Crato, Juazeiro, Barbália, Missão Velha, não temos mais jardim, nós temos sim o Cariri, que é todos nós com o compromisso de realizar esse grande feito que é a prosperidade. Aqui estamos abrindo um leque a mais para que dê oportunidade a todas as pessoas. Então nós estamos felizes, agradecidos ao senador Nício Oliveira, parceria com o governador do Estado que tem sido fundamental e essa parceria se constrói justamente com boas ideias, com a responsabilidade que está cada vez mais crescente e o amor à terra. Foi isso que aconteceu. São os ingredientes necessários para o sucesso. prefeito, em relação à TV Senado, o Juazeiro ganha um grande presente com a TV, são quatro canais, o que o senhor pode falar sobre essa nova comunicação para o Juazeirense? Nós vamos ter aqui um jornal que pode ter inserção local, nós vamos ter aqui uma abertura, criando possibilidade para profissionais da imprensa, nós vamos ter aqui uma possibilidade de mostrar a nossa cultura, a nossa tradição para todas as pessoas. É um mundo que se abre para o nosso Cariri e nós estamos felizes com isso, não só para o Cariri, mas para o Nordeste brasileiro. A TV Senado é a primeira TV que vai para o interior do Brasil, por iniciativa deles do Senado. É verdade, é a primeira vez a gente nunca esquece. Com certeza, obrigado, doutor Arnaldo. Valeu, boa noite. A Casarão TV, ela sempre está presente nos eventos e estamos aqui com o prefeito do Crato, Zé Ayrto Brasil. Ele que vai falar um pouco da satisfação desse evento, ele que é prefeito do Crato, que o padre Cícero é filho do Crato e pai do Juazeiro. E como uma grande personalidade, uma grande autoridade como prefeito do Crato, Zé Ayrto Brasil, qual a satisfação que você vê a estátua do padre Cícero completando 50 anos? É um momento de comemorarmos. O padre Cícero hoje é o maior símbolo do Nordeste, da religiosidade. Então, eu vejo o seguinte, um momento ímpar na nossa história, quando nós, a nossa, as pessoas da nossa época comemoram os 50 anos do lançamento da estátua. E aqui, eu acho que o Arnon foi extremamente feliz e aqui eu quero parabenizar toda a administração dele, quando faz essa homenagem ao cinquentenário da estátua do padre Cícero, homenagia a todos aqueles que contribuíram diretamente para essa construção, que foi o ex-prefeito Mauro Sampaio, o arquiteto, os pedreiros, então isso tem todo um significado para a história do Juazeiro, para a história do Cariri e para o nosso grande símbolo, para o nosso grande patriarca, a gente pode assim dizer, o padre Cícero Romão Batista. A Casarão TV continua aqui no Memorial do Padre Cícero, depois dessa linda homenagem aos 50 anos da estátua do padre Cícero. E estamos aqui com a filha do vento dessa história toda, que ele que construiu a estátua do padre Cícero, que em 2015 nos deixou, mas estamos aqui com Jaqueline Sampaio, a sua filha. Jaqueline, qual a sua satisfação nessas homenagens lembrando a memória de seu pai, do padre Cícero? Olha, o papai era uma pessoa muito desapegada a coisas materiais. Ele, inclusive, me repetiu uma frase por tantas vezes que eu sei de cor. Ele dizia, minha filha, a gente não leva nada para a outra vida, a gente deixa tudo e nós devemos deixar bons exemplos e boas ações. Então, essa foi a vida dele e ele, quando foi eleito, teve essa feliz ideia iluminada, com certeza, pelo padre Cícero, que ele conheceu quando criança que foi construir a estátua. Foi muito difícil, aqui não tinha tecnologias e a gente deve à estátua do padre Cícero, primeiro, ao desejo dele de fazer e, segundo, a Armando Lacerda, que fez a maquete, a Jaime Magalhães, que foi uma pessoa que era amigo de papai de infância e foi, assim, de uma importância enorme, a doutor Romulo Montenegro e a todos os funcionários que trabalharam na estátua, como pedreiros, como serventes, porque teve uma época da estátua que papai me contava que a concretagem tinha que ser 24 horas, não podia parar e ele disse que teve muitos pedreiros e serventes que não saíram do outro, não vinham em casa, passavam lá as 24 horas, um revezando com o outro para não deixar que essa parte que tinha que ser a concretagem 24 horas falhasse. Então, assim, foi um esforço de muita gente, de todas as pessoas que foram envolvidas lá, trabalharam e a estrada era muito ruim. Eu lembro que papai, quando ia para lá tardinha, quando saía do consultório, ele passava lá em casa e pegava a mamãe e eu gostava muito de ir também com ele. Eu, assim, me lembro de muito pouca coisa porque eu era muito criança, mas uma coisa que eu lembro era da estrada que era tão ruim, era tão estreita que eu tinha tanto medo que o carro caísse, que despencadra, da estrada que eu sonhava à noite que o carro caía de tanto medo que eu tinha porque era muito estreita, não tinha calçamento, era no barro, era calçada apenas nos lugares onde, quando chovia, ficava escorregadio, então tinha umas pedras, mas a maioria não era calçada. Então, disso eu me lembro muito bem e me lembro, assim, já do último ano na inauguração, aí eu lembro, mas da construção, o que, assim, me traz a real lembrança são as dificuldades que tinham, a questão de tecnologia que aqui não tinha como se tem hoje para erguer um monumento daquela altura, mas que não foi, foram tantos os esforços que não permitiram que falhasse.